O governo de Minas anunciou nesta quinta-feira a escala de pagamento do salário dos servidores estaduais referente ao mês de setembro. O salário integral das áreas da saúde e segurança, que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, será depositado no dia 9 deste mês, juntamente com a primeira parcela no valor de R$ 2 mil das demais categorias do funcionalismo. No dia 21, os servidores recebem a segunda parcela. Serão utilizados recursos do Tesouro Estadual.